Ministro, vamos agora à Rádio Tupi do Rio de Janeiro conversar com Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Garibaldi Alves. Bom dia, secretário, acompanhando aí essa nova fase da presidência social, secretário de políticas e presidência parlamentar, Jânio Marques. Nós queremos destacar justamente um ponto importante na divulgação do fator presidenciário do Ministério da Presidência, a necessidade de correção de injustiças. O fator presidenciário é esse mecanismo que regula o valor da aposentadoria, dependendo da idade. Como a Previdência Social caminha para a solução desse impasse em relação ao tempo de aposentadoria comparado com a idade do beneficiário? O que o Ministério está propondo para corrigir essas injustiças com o fator presidenciário? Ministro? Minha cara Ana Rodrigues, o que eu tenho a lhe informar é que amanhã nós vamos ter uma reunião onde eu estarei presente ao lado do ministro Gilberto Cavalho para discutir com as centrais sindicais e os sindicatos dos aposentados assuntos que dizem respeito aos interesses dessas associações, dessas entidades, desses aposentados. E entre eles está o fator previdenciário. E o fator previdenciário já esteve praticamente definida a sua solução, que seria não a sua simples e pura eliminação, mas seria uma alternativa que seria oferecida na medida em que se combinasse o tempo de contribuição com a idade para se ter a substituição do fator previdenciário. Essa discussão foi levada até o final do governo Lula, mas não se conseguiu um consenso. Esse consenso terá que ser alcançado a partir de amanhã nessas reuniões. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Sim, no caso para o secretário Jaime Maris, com relação a criação da Fundação de Presidência Complementar do Servidor Público Federal. Essa presidência complementar, ela vai ser criada de uma necessidade de uma melhoria dos benefícios para o servidor. como ela poderia funcionar dentro desse sistema que já é existente na presidência social e como vai ser a contribuição dos servidores nesse caso? Bom dia, Ana. O modelo atual de pagamento das aposentadorias dos servidores públicos, Ana, é um sistema de repartição onde a geração que está trabalhando financia a geração que está aposentada. Esse modelo, ele é sustentável na hora que eu tenho quatro servidores trabalhando para financiar um aposentado. E essa relação, ela hoje já é quase de um para um. Nós temos 1,17 trabalhadores trabalhando para um aposentado. Então, o modelo exauriu-se. E com essa exaustão do modelo fez com que, durante o ano passado, o ano 2011, o regime próprio de previdência de nós servidores públicos federais apresentasse um déficit de 60 bilhões de reais, cifra equivalente a todo o orçamento do Ministério da Educação. E esse número cresce a 10% ao ano. Então, se projetarmos mais no médio prazo, nós notamos que esses valores são explosivos e que o Brasil está na hora do Brasil pensar na próxima geração e tomar medidas para que nós possamos consertar esse futuro previdenciário. Qual é a alternativa? Qual é a proposta que o governo está submetendo ao Congresso? A emenda 41, a emenda constitucional 41, ela determinou, ela comandou nesse sentido. Então, esse projeto de lei, ele apenas regulamenta a emenda 41, criando um fundo de previdência complementar, a exemplo dos funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e inúmeros outros fundos de pensão no Brasil. Então, esse fundo será criado para os servidores públicos que ganham acima do teto do INSS. Aquele servidor que ganha até o teto, ele não terá qualquer alteração. Quem ganha mais do que o teto, a União continua garantindo até esse valor, até 3.916, e o fundo de pensão será criado, será gerido pelos próprios funcionários, numa gestão paritária entre indicados pelos patrocinadores e eleitos pelos participantes, quer dizer, uma gestão feita 100% dos funcionários, que terá a seguinte configuração. O que ceder o teto, o servidor deixa de contribuir para o regime próprio, passa a contribuir para o fundo. A União irá paritariamente contribuir com o servidor até 8.5% do que ceder o teto. A partir daí, o servidor poderá contribuir mais, se ele quiser, mas a União fica em 8.5%, porque 8.5% da União, 8.5% do servidor já é suficiente para, depois de 35 anos de capitalização, nós termos um benefício semelhante ao da atualidade. Então, é um projeto de lei, é um sistema que traz um sistema de aposentadoria tão bom, ou até melhor do que o atual.